A Câmara Municipal de Goiânia Damos as boas-vindas a todos nesta solenidade híbrida Em homenagem aos reservistas de Goiânia Proposta pelo vereador Tialo Guiotti Para presidir a mesa desta sessão especial Convidamos o vereador Tialo Guiotti Para compor a mesa Convidamos o suplente de vereador Sr. Hipólito Araújo O sargento da reserva do exército Sr. Saturnino Gomes de Oliveira O GCM Alexandre Edmundo Neste ato representando o comandante da AGCM Wellington Paranhos Soldado do exército Fabiano Pereira Arantes Convidamos também o Dr. Levi Rafael Com a palavra o presidente da mesa Para declaração de abertura desta solenidade Sobre proteção de Deus Declaramos aberta a sessão em solenidade A homenagem aos reservistas da cidade de Goiânia E também do estado de Goiás Convido a todos para aqueles que possam ficar de pé Para ouvirmos o hino nacional brasileiro A homenagem aos reservistas da cidade de Goiás A homenagem aos reservistas da cidade de Goiás Ouvirão do pirâmide as margens plácidas De um povo herói do bravo retumbante E o sol da liberdade em vários fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, pátria do sol que salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e líquido A imagem do prozeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas fortes, o padre do poço E o canto do estelho, essa grandeza É a terra adorada Entre outras milas do Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol é grande Pátria amada, Brasil Lindado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar, a luz do céu profundo O coração, Brasil, florão da beira Iluminando o sol do novo mundo Do que a terra, mais carina Teus sonhos lindos campos têm mais flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pátria do sol, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O Nábaro, teus pintas esplêvado E diga o rei de novo dessa fúrgula Mas com cultura e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Verás no rio que eu não fojo à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras vilas, Brasil, pátria amada Os filhos deste sol, esplêndido Pátria amada, Brasil Convidamos o vereador Tiago Guiotti Autor da proposta de realização Dessa sessão especial Para fazer o seu pronunciamento Ainda em tempo gostaria de convidar A doutora Márcia Presidente do Avante do Estado de Goiás A compor a mesa diretiva Qual peço uma salva de palmas Convidar ainda para compor a mesa Doutor Sérgio Que representa o segmento empresarial de Goiânia Gostaria ainda de convidar O sargento da Polícia Militar Representando a Polícia do Estado de Goiás Sargento Flávio Pereira Batista Para compor a mesa diretiva Boa tarde Sejam todos muito bem-vindos A Câmara Municipal de Goiânia Agradeço aqui a presença Do sargento da Reserva do Exército O senhor Saturnino Gomes de Oliveira Soldado do Exército Fabiano Pereira Arantes Suplente de vereador por Goiânia O senhor Hipólito Araújo GCM Alexandre Edmundo Representando a Guarda Civil Metropolitana Doutor Levi Rafael Presidente do Avante Goiânia Senhora Márcia de Castro Presidente do Avante Mulher no Estado de Goiás Doutor Sérgio Representando o segmento empresarial Também do município de Goiânia Senhoras e senhores Eu fiquei muito feliz Quando eu adentrei a este auditório E vi quase esta Uma centena de pessoas Diga-se de passagem A maioria das homenagens Que ocorreram Neste ano na Câmara Municipal Os segmentos organizados Não se organizam Infelizmente o vereador Que propõe A referida homenagem Ele não tem um apoio popular E aqui de público Eu quero fazer um agradecimento Ao senhor Hipólito O Hipólito É meu companheiro de partido É suplente de vereador Aqui no município de Goiânia Hoje está Lá na Prefeitura de Goiânia Nos representando Representando o povo goianiense A disposição de cada um de vocês Muito obrigado Hipólito Pela oportunidade que você me dá De estar próximo A este segmento A estas pessoas A estes homens e mulheres Da cidade goiana Do estado de Goiás Que representa verdadeiramente O povo brasileiro Eu peço uma salva de palmas A você Aos membros da mesa Homenageados Senhoras Senhores Da imprensa Servidores desta casa Autoridades eclesiásticas Militares Da sociedade civil Sejam muito bem vindos Este é um momento solene Estamos reunidos Para homenagear Pessoas Que tomaram Uma decisão Em comum Servir a pátria E assim Proteger Todo cidadão Brasileiro Em tempos de paz São poucos citados Nas conversas E em meios A comunicação Em massa Mas Quando esta paz É ameaçada Pela menor Das situações Nos lembramos deles Com certeza Afinal Podem ser convocados A qualquer tempo E em qualquer hora Em estados de emergência Ou ameaças de guerra Tenho convicção De que estarão prontos E sem pestanejar Para servir A nossa cidade dourada O nosso tesouro precioso A nossa casa O nosso país Às vezes penso No quanto vocês Homenageados De hoje Têm A nos ensinar Sobre O verdadeiro amor A nossa amada pátria Afinal Hoje nós Vemos muito mais Manifestações públicas Que diminuem O nosso país Do que manifestações De patriotismo E amor pelo Brasil Comparações infundadas Críticas duras Chacotas Mas O que temos De bom É a nossa evolução Com o povo E a nação Quase não são reconhecidos Aconselho Aconselho Aos que nos ouvem Aqui presencialmente E aos que estão Nos acompanhando Pela internet Que Converse com um Destes aqui Presentes Homenageados Reflita Reflita Sobre o que é Patriotismo Poucos sabem Mas o grande Escritor Olavo Bilac Foi consagrado Patrono do Serviço Militar Por isso No dia do seu Aniversário 16 de dezembro O dia do seu Nascimento Também é comemorado O dia do reservista E por esta data Tão especial Tenho a honra De homenageá-los Com o coração Aberto E o mandato À disposição Das senhoras e senhores O reconhecimento De hoje É uma oportunidade De enaltecer O compromisso E a coragem Dos presentes Aqui E aqui faço Um parêntese Muitos de vocês Por que não dizer Quase a totalidade Não conheciam O vereador Tialo Guiote Quase ninguém Eu chamo atenção Para qual situação Nós temos vivido Um tempo De guerras Ideológicas Da extrema direita Contra a extrema esquerda Do A contra o B Do homem Contra a mulher Do heterossexual Contra o homossexual Do negro Contra o branco E aqui eu faço Um pedido Para a reflexão De cada um Dos senhores e senhoras Enquanto as pessoas Estão discutindo Estão guerreando Ideologicamente falando Nós temos vivido Tempos difíceis Na nossa nação De completo Desrespeito A nação De completo Desrespeito A família Tradicional Brasileira Aonde as pessoas Não estão Preocupadas Mais umas Com as outras Mas apenas Com a sua Própria vontade Eu não sei se os senhores Sabem Mas um vereador De Goiânia Ganha bruto 15 mil reais Líquido 11 mil Seiscentos e pouco É um alto salário Comparado ao salário Da grande massa Brasileira Mas se eu perguntar A maioria Também de vocês O nome de cinco Parlamentares Aqui da Câmara Ou de cinco Deputados Estaduais Ou de cinco Deputados Federais A maioria Não saberão dizer Eu chamo isso A reflexão Porque é você Que paga o meu salário É você Que leva o sustento Para dentro Da minha casa Assim como Dos outros Trinta e quatro Vereadores Deste parlamento Porque que eu Convoco a reflexão Dos senhores e senhoras Vocês Mais do que ninguém Foram Doutrinados Foram ensinados A amar o nosso Brasil Acima de tudo E de qualquer coisa Nós Precisamos Dos senhores E das senhoras Para levar A boa mensagem Da esperança A mensagem Para dizer Que se tem Gente ruim Ainda tem Homens e mulheres De bem E diga-se De passagem É a maioria Do nosso país Quantos Dos senhores Aqui Já passaram Ou passam Por dificuldades Financeiras Problemas Dentro Das suas casas Com saúde Tem que gastar Todas as suas Economias Quantos aqui Já tentaram Empreender E quebraram Mas o povo Brasileiro Não desiste Nunca Vocês Que representam As forças armadas Representam Os homens E mulheres E mulheres E mulheres de bem Da nação Esta homenagem Por tudo Por tudo aquilo Por tudo aquilo Que você já fez Por tudo Que você Tem feito E por tudo Ainda que você Vai continuar Fazendo Pela nossa Pátria Pelo povo Brasileiro E pelo nosso País Ao qual eu peço Uma salva de palmas A vocês Vocês receberão Agora Há pouco O meu cartão Aí no meu cartão Não está o telefone Da assessoria É o meu celular Vocês estão recebendo O meu contato pessoal E isto é uma forma De dizer Eu estou De sua disposição Para cuidar Dos problemas Da cidade Para tentar Achar a solução E graças a Deus Não estamos No ano político Porque senão Alguns também Pensariam Que eu estaria aqui Fazendo isso Para poder pedir voto Não, eu estou ainda No meu primeiro ano De mandato Mas eu estou aqui Para dizer Que é você Que paga meu salário Que eu estou À disposição Para trabalhar Por você Pela nossa cidade Pelo nosso estado E pelo nosso país E são através De pequenas atitudes Como esta Que nós vamos fazer Grandes realizações Eu moro Lá na avenida Contorno No jardim Guanabara A minha casa É de frente Ao alambrado Do batalhão De operações Especiais Mas eu nunca Tive a oportunidade De conhecê-los Saber da realidade Seja da categoria Ou seja Do cidadão E através De um amigo Que nasceu Há pouco tempo Atrás O Hipólito Ele vai E nos conecta E hoje A cidade de Goiânia Através Dos diplomas Através Desse reconhecimento Através Da grande Mídia Estão Vendo Que alguém Se levantou Para reconhecer Cada um Dos senhores E senhoras O que eu estou Querendo dizer É que são através De pequenas atitudes Que nós vamos Ter grandes avanços Na nossa nação Por fim O pequeno E significativo Trecho Da canção Do exército Expressa O que é fazer Parte da reserva Militar E diz assim A paz Queremos Com fervor A guerra Só nos Causa dor Porém Se a pátria Amada For um dia Outrajada Lutaremos Sem temor Viva Aos reservistas Do exército Brasileiro Convido O sargento Da reserva Do exército O senhor Saturnino Gomes De Oliveira Para fazer O uso Da palavra Na tribuna Boa tarde Aos Amigos Companheiros Do nosso Saudoso 42 Vintes Que nós Servimos Há muito tempo Juntos E muito Obrigado Ao cabo Cabo Hipólito Conhecido como Cabo Hipólito E ao nosso Vereador Também Muito obrigado A todos O cabo Hipólito Me pediu Que eu viesse Falar um pouco Aqui sobre O reservista O que é Um reservista Hoje Hoje né Isso aí foi Estipulado Pelo Olavo Bilac E é Comemorado Justamente No dia Do seu Aniversário No dia 16 De Dezembro Hoje Começou O Exar O que Que é O Exar O Exar É a Apresentação Do Reservista Hoje Mudou Muito Antigamente A gente Tinha que ir No quartel Apresentar E assinar Hoje Não Hoje você faz Tudo Online Só a Última Apresentação Sua Que é a Quarta Apresentação Que é a Quinta Apresentação Você faz No quartel Você é Obrigado A ir lá Nessa Quinta Apresentação Quando você Vai para a Reserva Você recebe O certificado Hoje Você recebe O certificado Online No qual Você vai Lá Apresenta Online Uma vez Por ano Durante Os quatro Anos No quinto Ano Você tem É obrigatório Participar No quartel Eu estive Pesquisando Isso aí E disse Que é Obrigatória A sua Presença Ao quartel Para você Rever os Amigos Os colegas De farda Que talvez Há muitos Anos Nem via Eu hoje Encontrei Muitos Aí que Há muitos Anos Que eu Nem via Aqui Nem via Nem estava Reconhecendo mais Que a gente Muda muito Eles falam Que eu não Mudei nada Mas muitos Mudou Eu até Ainda brinquei Muitos andam Na estrada De chão Muitos andam Na estrada De chão Que desgasta Muito Então o reservista Hoje Aquele que serviu O exército Que serviu Que serviu Mesmo Realmente Está no sangue Isso não fica Não sai Não sai Não sai Da memória Da gente Tem muita Muita gente Que deu baixa Já tem mais De 20 anos Uns aí Já está quase 30 anos Que deu baixa Mas nunca Se esqueceu Nunca se esqueceu Daqueles momentos Que você viveu Lá dentro Eu sinto Muito orgulhoso Em falar Eu sou um sargento Da reserva Isso eu falo Com muito orgulho Porque o que eu tenho Eu consegui ir lá Do meu trabalho E do meu salário Agradeço muito Isso aí Por isso eu tenho orgulho De ser reservista E eu acho que muitos aqui Certo Apesar de ser da reserva Não renumerada Né Mas tenho orgulho De ser aí E ter servido a pátria E se dizer Hoje eu sou um reservista Até os 45 anos de idade Você é reservista Depois dos 45 anos Você é aposentado Acabou Né Como diz aí Praticamente Não serve Né Caso de mobilização Você não serve mais Mas até seus 45 anos Você é imobilizável Você pode ser imobilizável A qualquer hora Que precisar de vocês Precisar de nós Né Eu já passei da idade Eu já passei Eu já aposentei mesmo Realmente Tá Mas aqueles que apresenta Que tem menos de 45 anos De idade Hoje Ainda é imobilizável Então por isso A gente tem que ter orgulho Disso aí A gente tem que ter Muito orgulho Disso aí De servir a pátria Apresenta cerca de Eu estive pesquisando aí Eu estive pesquisando aí Na sétima CSM Cerca de 40 mil Por ano Né Menos da metade Bem menos da metade É convocado Para servir Muitos são chamados Mas poucos são escolhidos Então por isso Então por isso A gente tem que ter orgulho De ter sido escolhido Para isso aí Na minha época Apresentou em torno De 20 mil Na minha época Certo Pegou 4 mil 4 mil e pouco Que hoje Estão todos Na reserva Todos estão Na reserva Já Certo Então isso aí Eu acho Para mim É um orgulho Muito grande Agradeço Todo dia a Deus Certo Por ter me dado Essa oportunidade Eu não gostava muito Porque Eu me emociono muito Em falar essas coisas Tá Mas e Sempre eu agradeço a Deus Primeiro a gente tem que agradecer a Deus Né Por esses momentos Por esses prazeres De estar aqui Participando aí Com esses reservistas Né Esses nossos companheiros E um detalhe Hoje Quem apresenta Hoje Que vai Serve o exército Ele vai para a reserva Né Existe dois tipos De reservistas Existe a primeira categoria E a segunda categoria A primeira categoria É aquele que serve Que é qualificado A segunda categoria É aquele que fica No tiro de guerra Nos serviços Né Esse não é qualificado Em caso de mobilização Ele é mobilizado Mas para quê? Para fazer segurança Do quartel Só para isso Agora Quem é qualificado Né Esse sim vai para a batalha Esse está pronto Né É só uma qualificaçãozinha Para relembrar os velhos tempos Né E pau nele Esse eu acho Que é o nosso exército É a nossa pátria Né Que todos nós Temos que ter orgulho Nisso aí De ser brasileiro E de ser patriota Né E meu muito obrigado Cabo Hipólito Vereador Tá Muito obrigado Aos membros da mesa aí E aos presentes aqui Tá Muito obrigado Né Agradeço a todos Vocês E agradeço ao Cabo Hipólito Por ter me dado Essa oportunidade De estar aqui E falar um pouquinho Para vocês O vereador Falou quase tudo Né Ele já Ele preparou Acho que ele pegou Minha palestra Que eu tinha preparado lá Né Eu fui lá Pesquisei Né Mas ele Mas ele já trouxe tudo Pé da letra É o que eu estou escutando ele falar Eu falei Já não sobrou nada Para me falar Tá Eu falei só de coração mesmo É o que eu sinto Tá bom É o que eu sinto Tá Muito obrigado Em resposta ao senhor Saturnino Falando que eu vim preparado Como é que eu não vim preparado Para os homens que são preparados Para a guerra Não sou louco Né Convido agora O sargento da polícia militar O senhor Flávio Pereira Batista Ainda em tempo Gostaria de agradecer A presença Da Giovana Da Giovana Iesca A Giovana Issa Que estão acompanhando A nossa sessão Remotamente Boa tarde Boa tarde senhores Tiago O senhor vereador Isso O senhor proporcionou Para a gente Hoje Veteranos do exército Para nós Saiba É uma honra Porque É uma honra De um território De um território E de pessoas De um todo Unido E um objetivo comum De fazer uma nação Grande Uma nação forte E aqui E aqui Senhores Eu conheço Todos Todos Por nome Sei quem são Conheço Suas famílias Conheço Seus filhos Muitos Igual o filho Do G Costa Que está bem aqui Me dá benção Que é assim Que nós criamos Nossos filhos Dentro de valores Morais Valores Cristãos Né Pra nós Ex Militares Que diga de passagem Há 27 anos Eu sou militar Hoje Sou primeiro Sargento Da polícia militar Do estado de Goiás E é uma guerra É uma guerra Infinita É uma guerra Que nunca acaba Né Com três perfurações De De bala No corpo Seu vereador Eu posso olhar Pra minha esposa E minha filha Que está bem ali E agradecê-la Por cada momento Ela está Ela ter Tido estado Do meu lado Numa cama Furado de bala Né E Lutando Dioturnamente Pra poder defender Esse povo Que nós amamos Que é o povo brasileiro E bem dizia A nossa canção A canção do exército Nós somos Da pátria A guarda Fieis soldados Por ela Amados Nas cores De nossa farda Rebrilha A glória Funge A vitória A guerra Só nos causa Dor Entende Mas se um dia A nossa pátria For ultrajada Nós lutaremos Por ela Com força E com nosso sangue Não se engane Por muitas Noites Eu deixei A minha família Em casa Para poder Servir Esse nosso País E quando Eu olho Para outros Países E eu vejo Quando seus soldados Chegam nos aeroportos Das suas guerras Né Das suas batalhas O povo Das suas nações Eles se erguem Para aplaudir Nossos soldados E o que eu não vejo Senhor vereador Muitas vezes Em nosso país Né Um povo Que ama Seus soldados Porque nós vamos ali Para proteger Para servir E dar a nossa vida Para um povo Que não nos conhece Por nome Igual Eu conheço Cada um Que está aqui Cada um E eu não vou Citar o nome De todos aqui Porque senão Eu vou delongar Aqui Eu conheço todos Aqui Eles sabem Todos me conhecem O que eu gostaria De pedir Hoje Nesta casa Contem Isso Para seus filhos Para seus netos Façam Com que eles Entendam Que muitas Vezes Nós estávamos Na chuva Na lama No frio Com fome Treinando 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 Para proteger Esse povo Para proteger Esse povo Para nós Não é orgulho Nenhum Uma ocorrência Onde a vida De um semelhante Nosso Se vai É triste Senhores É triste Porque mesmo Em outros Locais Em outras Situações Mesmo Tratando-se De um inimigo Ele é nosso Irmão Ele é nosso Semelhante E você Carrega contigo Uma carga Espiritual Uma carga Psicológica Dentro de você Que eu posso Afirmar Para vocês É horrível Aos meus irmãos Veteranos Do exército Eu gostaria De agradecer Vocês Pela união Sabe Sou vereador Muitas vezes Nós nos Unimos Aqui Cada um Dá um pouquinho Cada um Ajuda Com Com o que tem Com o que tem Para poder Estar dando a mão Para uma pessoa Que está com fome Sabe A gente A gente se une Para isso Porque esse é Nosso real objetivo Proteger E servir As pessoas E é por isso Senhores Que as vezes Eu até me emociono Em falar isso E eu gostaria Muito Que situações Como essa Seu vereador Tiago Acontecesse Com mais Veemência Com mais Com mais Eu não tenho a palavra A palavra correta Seria Com mais Acontecesse Rotineiramente Que as pessoas Nos conhecessem Soubessem Quem somos nós Porque Se eu for olhar Na história Do nosso país Canudos Farroupilha Balaiada Sabinada E segue Relação De vários Conflitos Internos Que nós Tivemos Na tomada De Monte Castelo Onde estavam Nossos heróis Notando O nazismo Que exterminavam Pessoas Inocentes Crianças Mulheres Idosos Estávamos Estavam lá Não Eu Em carne E osso Mas Todos nós Aqui Sabemos O que eles Passaram Frio Fome E sede Isso Que o senhor está fazendo Aqui hoje Por nós É um reconhecimento Singelo Mas Muito honroso Para todos nós Nós agradecemos O mesmo De coração E O sentimento De fraternidade De irmandade De dividir A própria comida De se sobrepor A chuva Ao frio A fome A sede Ela nos acompanha E nos acompanha Todos os dias Da nossa vida Porque Cada guerreiro Desse que está Aqui sentado Para vocês Que não conhecem A carreira E a vida militar Enquanto todos Correm do perigo Eles correm Em direção Ao perigo Porque o sentimento É único E eu sei que eles Entendem isso Que eu estou falando Né Senhor Varenga A gente Vai lá Para proteger Para doar A nossa vida É por isso Que um juramento Militar Ele vem com O sacrifício Da própria vida Então eu gostaria De deixar A minha gratidão Dizer A minha esposa E minha filha Que está ali Amor Eu te amo Obrigado Viu Amo A cada um Dos meus irmãos Que estão aqui Obrigado Por terem vindo Tá Os senhores São especiais Para mim Para minha família E eu gostaria Que eles fossem Especiais Para o nosso povo O povo brasileiro Nosso irmão Sargento Saturnino Que está ali Meu Instrutor Porque as pessoas Conhecem como professor Nós conhecemos Como instrutor Já me ralou Horrores Mas eu aprendi Que quando a minha força Estava acabando Que eu olhava para ele E falava assim Minha força acabou Sargento Eu não consigo mais Ele falava Você ainda tem mais 50% de força E realmente Você tinha 50% de força E eu peço ao senhor Aos seus colegas Dessa casa Que é essa casa Do povo Que não desista Desse povo Que lute Por esse povo Que lute Para nos trazer União Para nos trazer Força Para nos trazer Esperança Que é isso Que nós Reservistas Almejamos De toda A nossa alma Muito obrigado Aos senhores E fica aqui Aquela oração Que talvez O senhor Não conheça Eu vou recitar Ela aqui Que é Senhor Que disseste Ao infante Dominai Sob todas As criaturas Fazemos Fortes De corpo E de alma Dai-nos A graça De saber Lutar Com lealdade Vencer Com justiça Mas se não Merecer a vitória Morrer Com dignidade Muito obrigado Os senhores Eu fiquei curioso Para conhecer Essa mulher Amada Do sargento Flávio Cadê ela Que que é isso A salva de palmas Para a primeira dama Sua filha Ainda bem Que eu falei Antes do sargento Porque senão Meu discurso Estava ferrado Também Você está doido Eu só gostaria Agora de convidar O soldado do exército Fabiano Pereira Arantes Para fazer o uso Da palavra Saudar todos os senhores Com uma boa noite Boa noite A toda a mesa Agradecer Primeiramente A Deus Por nos proporcionar Esse momento Ímpar Um momento Que Propôs Que fez Essa conexão Entre O nosso amigo Nosso irmão De farda O Cabo Hipólito Com O nosso Excelentíssimo Vereador Tiago Guiotti A gente Só tem Que agradecer E Esse encontro Jamais aconteceria Sem a presença Ou sem a permissão De Deus E eu sou Muito grato Por estar aqui Diante de irmãos 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 De farda Uma missão Aqui Para comentar O sargento Saturnino Nosso irmão Flávio Sargento Flávio Falaram aqui Tudo Que podia Que devia O que tem Guardado no coração De cada um De nós aqui Eles colocaram Aqui Para nós E eu vou Eu vou ser Simples Breve Um dia Porque nós Vereador Nós temos Nós somos Irmãos De verdade Nós temos Uma amizade Que Amigos Hoje Que a gente Diz aí Amigos Paísanos Vê a nossa Amizade Fala Mas vocês Vocês não Brigam Vocês não Vocês são Diferentes Vocês se Respeitam E nós O prazer O prazer O prazer Como muito Bem Tocou Aqui No assunto O Flávio Eu tive O prazer De falar Para ele Meu filho Esses Amigos Do papai São guerreiros Guerreiros Que se um dia Que se um dia Precisar Vão dar A vida Por você Por mim Pelo Brasil São patriotas Que Como o exército Nos ensinou Assim aprendemos Pode passar Mil anos Sem ser empregado Mas nem um segundo Sem estar preparado E assim Vereador Eu termino As minhas palavras Agradecendo Mais uma vez Por nos proporcionar Esse momento Aqui E conte Com cada um De nós Aqui Eu falo Por mim Estou falando Por cada um Porque aqui Cada um Aqui É leal A lealdade Aqui É nosso lema Tá bom Muito obrigado A todos Meus irmãos Fiquem com Deus Por fim Não menos importante Gostaria de convidar Meu amigo Meu irmão Hipólito Araújo Para falar em nome De todos os homenageados Boa noite a todos E a todas Primeiramente Sejam todos Muito bem vindos Eu desde já Quero aqui Agradecer Ao nosso Presidente Estadual Do avante Nosso vereador Thiago Guiote E assim Eu cumprimento A toda mesa Em nome Do nosso vereador E presidente E eu quero Agradecer Especialmente A todos vocês Que saíram Das suas casas Que saíram Dos seus lares Do seu trabalho Para estar aqui Na Câmara Municipal Às 17 horas Algumas pessoas Falam assim Uai Paulo 17 horas Pode ter certeza Que todos Vão estar lá E assim Aconteceu Quero agradecer Imensamente Cada um de vocês Irmãos De fardas Eu tenho certeza Absoluta Que Deus Entendeu Primeiramente Na nossa vida Na vida de vocês Está conosco Tenha certeza Absoluta E eu quero Vocês Pessoal Aqui aprendi Que as palavras Amigos Amigos E hoje Graças a Deus Amigos Bem na nossa ONG Que a gente tem Ajudado Muitas pessoas Que as vezes Não tem o alimento Em casa Mas nós temos Ajudado De forma passiva De forma De forma Unânime Um ajudando O outro E assim Sucessivamente E para Eu não esquecer Eu queria Quebrar o protocolo Aqui Pedir Autorização Aqui do meu Presidente Tiago Guiotti Para nós Cantar parabéns Aqui para uma pessoa Que É um irmão Também Que está aqui Junto conosco E sempre Que eu preciso Ele está pronto Para me ajudar Chamar aqui na frente Michael Michael O aniversário dele É hoje O Arantes Fez aniversário Ontem Fica de pé Arantes Se tiver mais Alguém Que faz aniversário Nesse mês De dezembro Que fique de pé Também Pode vir aqui Desçar O Mike Zalmi Flai Pode vir aqui Na frente Todos O Flávio Falou que não ia falar O nome de todo mundo Eu estou falando Quase o nome De todo mundo Aqui já Pode vir aqui Vocês são Merecedor Entendeu De um parabéns Hoje Pela essa casa Eu queria Convidar todos Para ficar de pé Para nós Cantar Parabéns Para esses homens Homens Que defende A nossa nação Que defende A nossa família Parabéns Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida O Senhor Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos Começa Fala Toma um refrigerante Por isso Que nós temos Essa união Hoje Pode passar o vídeo Nós somos esses Infantes Cujos espíritos Amantes Nunca tem que lutar Vivemos Morremos Para o Brasil Nos consagrar Nós Peitos Nunca vencidos E valores vendidos No cargo da disputa Mostremos Que em nossa pátria Temos Valor imenso No intenso da luta E essa nova pátria Das armas A rainha Onde Daria A vida Minha E agora Onde Dica Nos campos De batalha São contigo Contigo E inimigo Onde Da medalha Essa É a majestade Das minhas Superfrentes Essa entidade Dos mais valentes Com a dor da vitória Marca a nossa alegria Que cantarei Que cantarei Que cantarei Que essa nova Encontraria Mas Eu te darei O amor Toda sempre Tem cor Que meu peito Sincera Fosse eu Ser fiel Meu nome é amigo Para a guerra Ó Meu amado Verdão Sagrado Ambilhão Que agora Ambilhão Sobrei Que amor Se escribe Se o vos Me falas Quando o vos Tu falas Essa nova Fantaria Das armas Da rainha Continaria A vida Minha E agora Onde Dica Nos campos De batalha São contigo Contigo E inimigo E o povo Da medalha Mais uma vez Quero agradecer Viu presidente E eu quero falar aqui Para todos Nós que trabalhamos Com política Não é fácil Entendeu Porque todo dia É um desafio As vezes as pessoas Falam assim Ah Hipólito Ganhou eleição Está tranquilo Não Mão Aí é mais difícil Porque tem que fazer O mandato E as pessoas Têm que acreditar No mandato Do vereador Do deputado E assim sucessivamente Mas eu orei muito A Deus Mão Vocês não tem ideia Tudo que eu faço Na minha vida Eu oro ao Senhor E peço direção A Deus Quando acabou a eleição Eu estava trabalhando Para sair Para disputar a eleição Fiquei três meses Trabalhando na minha eleição Terminou a eleição Perdi a eleição E aí eu estava em casa E orei ao Senhor Teve convite De tudo quanto é lado Para me compor Algum cabinete Eu falei Não Eu vou Ficar Esse mês de dezembro E janeiro Orando ao Senhor Mas eu quero Falar aqui Na pessoa do Tchalo Que Foi a primeira Pessoa que Eu não tinha Muito contato Com ele E terminou a eleição Ele falou assim Hipólito Eu quero falar com você Na reunião Lá no diretório Lembro como se fosse hoje Tinha afinidade Nenhuma Com o Tchalo Aí ele falou assim Eu queria que você Fizesse parte Do Do meu gabinete Para você ser o 01 Do meu gabinete Eu falei assim Tchalo Vou fazer o seguinte Eu vou dar uma pensada Vou orar a Deus E eu sei que as coisas Aconteceu de forma Que hoje nós estamos juntos Mas eu busquei saber De quem que é a pessoa Do Tchalo Mão Vocês não tem ideia Do que que é política Às vezes a gente acompanha Entendeu Mas quando a gente começa Você está dentro Você vê cada coisa Que você desanima Mas eu Busquei no Tchalo Uma pessoa Que tem palavra Como foi falado aqui Uma pessoa Que se ele falar assim Eu vou fazer Você pode Descrever O que vai acontecer O que vai acontecer E assim Nós já tem um ano Trabalhando junto Eu posso falar Para cada um de vocês Se um dia Vocês precisarem Desse vereador Como ele mesmo Falou Desse humilde Vereador Vocês podem ter Certeza absoluta Que ele vai Atender vocês Se ele não for Na casa de vocês Se vocês Abrir a porta Você pode ter certeza Que ele vai estar lá Para atender E tentar ajudar Da melhor forma possível Assim ele tem Feito comigo Eu tenho um problema Para resolver Não dou conta Vamos lá no prefeito Passei quatro anos Trabalhando com o prefeito Iris Rezende Eu tive uma vez No gabinete dele Rogério Cruz Vai fazer um ano Em janeiro Nós já foi lá Umas cinco vezes Para resolver Para pedir E resolver E tem nos atendido Nessa Goiânia Eu queria pedir A todos vocês Uma salva de palmas Humilde homem Humilde servo de Deus Que tem feito muito Pela nossa cidade Parabéns Chalo Essa nação Precisa de pessoas Igual você Político Que tem caráter Que tem palavra Que fala E faz acontecer Nós precisamos De pessoas igual você Deus abençoe você Encerra a minha fala E a cada um de vocês Que aqui está hoje Tenho certeza absoluta Que vocês voltarão Para casa Diferente Ganharão Muito mais Não preocupe Não preocupe Com essa hora Duas horas Que vocês Vieram para cá Eu tenho certeza absoluta Que Deus vai recompensar Vocês muito mais E precisando de mim Eu vou pedir mais duas pessoas Para me ajudar Ao vereador Que eu não estou dando conta Dos pedidos Mas eu tenho certeza absoluta Que a gente vai sempre estar fazendo Aquilo que está Dentro das nossas condições Para ajudar E para atender A cada um de vocês Deus abençoe E a cada um Nós partimos agora Para o último momento Dessa sessão solene Mas eu agradeço aqui De todo o coração As palavras do Do Hipólito E como o Hipólito Disse aqui Primeiro eu não vivo De política Sou um empresário Um empreendedor 37 anos Casado Pai de quatro filhos Estou na política E eu sempre prometi Quando eu estava em campanha Dizendo que Eu não decepcionaria As pessoas Que acreditaram em mim E confesso a vocês Que não é fácil Apesar de Ser Obrigação Poucos Políticos Chegam aqui No horário previsto Para trabalhar Apesar de ser Também Minha obrigação No meu gabinete Todo mundo Tem que trabalhar No meu gabinete Não tem esse negócio De tratar Uma pessoa Bem vestida De um jeito E uma pessoa Humilde De outro jeito Todo mundo Que chega No meu gabinete Qualquer assessor Ele é Doutrinado A tratar Todas as pessoas Com respeito Independente Da sua vestimenta Independente Da sua classe social Todos merecem Respeito E é isso Que eu tenho Tentado Construir Repito Não é fácil Mas Com a ajuda De Deus De cada um De vocês Atentos ao nosso Mandato Nós vamos continuar Crescendo Esperando Muito obrigado Senhoras e senhores Neste instante O vereador Tiago Guiotti Prestará Em nome da Câmara Municipal De Goiânia Homenagem Aos reservistas De Goiânia Através Da outorga Do diploma De honra ao mérito Nós convidamos O vereador Tiago Guiotti Para se posicionar Junto ao Pavilhão das Bandeiras Para entrega Dos diplomas De homenagem Ainda só quebrando Um pouco o protocolo Doutor Levi Rafael Está aqui Fica de pé Para o pessoal Te conhecer Ele ficou emocionado Aqui com As falas Daqueles que Subiram a tribuna E aí ele falou Tiago Você sabe que eu já Servi o exército Falei rapaz Te conheço Há 25 anos Nunca Serviu nada Falei Quanto tempo você serviu Falei Cheguei lá 8 horas da manhã E fui embora As 14 Mas você é um canalha mesmo Não tem jeito não Mas o Levi aqui Juntamente com o Hipólito O Hipólito deu essa ideia E o Levi prontamente atendeu Aqueles que vieram Hoje aqui O Hipólito vai organizar Um churrasco Lá no Guanabara Para que a gente possa Comemorar todo mundo junto Para receber sua justa homenagem Nós convidamos Antônio Hipólito Vieira Araújo Fabiano Pereira Arantes Flávio Pereira Batista Flávio Pereira Batista Saturnino Gomes de Oliveira Alencar Moreira Alencar Moreira de Carvalho Representado pelo filho Richard Luan Carvalho de Melo Alex Caetano Dourado Alexandre José de Oliveira Alexandre José de Oliveira Alisson Moraes Martins Arilson José de Alvarenga Carlos Eduardo Ribeiro Celso de Jesus Silva Claudinei Gonçalves de Araújo Cleiton César dos Santos Cleomar Estácio do Nascimento Elson de Souza Silva Elson de Souza Silva Eric Rony Teixeira Smarley Pereira de Mendonça Fabiano Ribeiro de Santana Flaim Miranda de Souza Flávio Marques Póvoa Fábio Rocha dos Santos Alcione Moreira de Carvalho Representado pelo filho Richard Luan Carvalho de Melo Irã Protásio Borges Júnior Isalmir Pereira Rodrigues Jorge de Freitas Vieira José Hélio de Oliveira Juarez Germano da Silva João Cleber Pereira José Batista Lira Neto Lindomar Amaro Alves Luciano Tomás Sodré Luciano de Oliveira Souza Márcio Vasconcelos da Silva Mike Deiver Nunes Moisés Ramos Nunes Marcos dos Santos Souza Marcos dos Santos Souza Michael Freitas dos Santos Marcos dos Santos Marcos Márcio Cielos Naércio Mendonça Márcio Mendonça Paulo Salvar Peterson Francisco Amorim Gideval de Oliveira Costa Renato Soares Prachedes Ronaldo Moraes de Souza Ramiel Nascimento de Souza Rubens Nunes de Farias Ronilson Rodrigues Silva Raimundo Filho Mendes Martins Representado por seu irmão João Mendes Rogério Carlos da Silva Souza Tony Nascimento de Oliveira João Carlos dos Santos Welder Ferreira Eustáquio Valdevândio Crescésio de Jesus Wallace Aires Francisco de Araújo Vander Rodrigues Nunes Ederson Francisco da Silva Wellington Pinheiro de Sá William Alves da Silva Vilmar Pereira da Silva Rosaldo Meleto Saraiva Com a palavra o vereador Thiago Guiotti para suas considerações finais Gostaria de pedir a atenção de vocês Olha só Nós vamos fazer agora uma foto oficial que inclusive é a credencial para o churrasco só para deixar claro É o seguinte Desta mesa que está aqui à minha direita Levanta a mão aí para o pessoal te ver Você Levanta aí Levanta Dela que está aqui Isso Obrigado Quem que é aquele ali O nome daquele ali Costa Fica em pé por favor Do Costa aqui até aonde aquela senhora levantou Todo mundo tem que estar aqui da frente até lá no fundo apenas nesse espaço porque a foto não consegue pegar deste ângulo para as laterais Tá Então eu vou pedir para que todos vocês homenageados venham aqui para frente e automaticamente para trás mas neste enquadramento para que a gente possa ter a nossa foto oficial com todos vocês Agradecemos a presença de todos que nos prestigiaram e declaramos encerrada a presente sessão Obrigado 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 Obrigado